Nossa, espaçonave Que louco essa motocicleta, mano Uma Yamaha Ei, Yamaha Seu ronco violenta Tô aqui do momento Desafiando as estradas Hehehe, musiquinha do carai E aí 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 Ah, adianta aí Ah, xijoteiro vai vender a moto ou xijoteiro? Ah, sabia que era ele que passou por mim? Corta a parte feia! O que? Cruzei com você ontem Ah, de fiesta! Aham! Eu gritei Oh, Lucas! Só ouvi buzina, falei, será que é o Linas? Era eu, o viado Eu vi a moto da Adriana ali Da Carenada ali, que tinha a CBR Tá com a ZX10 agora É um louco aí que filma também Me trazer a moto, os caras avaliar aí Ele viu o anúncio lá, pediu pra trazer Diz quem é comprador Ah, adoro xijoteiro Adoro xoxoteiro, mas não encosta do meu lado Que xijoteiro toma pau Xoxoteiro é freguês Seja o que? Tinha Seja o que? Seja o que? Seja o que? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma